Como um farol Seus olhos brilhavam pra mim Você tem um que querubim Tua pele tão doce tem mágica pra mim Como um farol Seus olhos brilhavam pra mim Você tem um que querubim Tua pele tão doce tem mágica pra mim Quero ser pra você o teu bem E o maior, o teu mel É meu tudo de bom Tenha dó Quero ter de você o mais puro desejo Eu me entrego em seus braços Me dá o teu beijo como mágica Você me olhou, foi tudo como mágica Tá quase tudo feito, agora se encaixa Eu fico admirado, olha eu fico assim Porque eu vivo te querendo mais perto de mim Relaxa, tá na minha, me faz sentir prazer A areia ilumina, faz enlouquecer Relaxa, tá na minha, me faz sentir prazer A areia ilumina Como um farol Teus olhos brilhavam pra mim Você tem um que querubim Tua pele tão doce tem mágica pra mim Como um farol Seus olhos brilhavam pra mim Você tem um que querubim Tua pele tão doce tem mágica pra mim Quero ser pra você o teu bem bem maior O teu mel é meu tudo de bom Tenha dó Quero ter de você o mais puro desejo Eu me entrego em teus braços Me dar o teu beijo como mágica Quero ter de você o mais puro desejo Me entrego em teus braços Me dar o teu beijo como mágica Me abraçar Me abraçar Me abraçar Me abraçar Lembrar você Me abraçar Lembrar você Me acalmar Lembrar você Como mágica Me estar Eu amo